Mas, ô cumpade Pedrosa, ô cumpade Pedrosa, mas eu tava lembrando, vendo essa bezerrada miúda que o cumpade Zaneril pôs aí, né, que tá vendendo, virou agora vendedor de bezerro, e Zaneril, ele disse que tá, tá graduado já, tá quase igual o São Antônio Reis, mas vendo essa bezerrada que o cumpade Zaneril pôs aí, ao cumpade, ao cumpade Pedrosinha. Tava lembrando aqui, de uma boiada que o senhor passou da fazenda do Retiro, lá no Corgo Dantas, cá pra fazenda Boa Vista, e deu um trabalho doido pro senhor, né, foi o senhor, na ocasião, com o pai de Ciro Valim, com o cumpade Zorreis, era menino pequitito, mas já tava fazendo a vez já de ponteiro, né, e a das teixeiras tava junto, o Raimundo Bento, com o cumpade Tchê, essa cumpade da ia dar toda boa aí. E acaba, menino, que quando o senhor deu mesmo o sinal, né, pra mó de sair com a boiada na posteira, chorou o berrante pro ar afora, né, se eu fazia o berrante chorar, aí, cumpade Pedrosa, que coisa, né, rapaz, com o cumpade Pedrosa, tem hora que eu fico achando que o tempo podia parar, né, em algum ponto. O senhor, quando o senhor pegava um berrante mesmo, o senhor desbruçava o estama num berrante, e parece que o fogo do senhor não tinha fim mais não. O senhor ia soprando aquilo, ia soprando aquilo, tinha hora que aquilo enchia igual um balão, e o senhor não parava, e eu achava interessante que o senhor sempre foi muito agraduado mesmo pra soprar um berrante mesmo. Tocar, que fala, né, tocar berrante. E nesse dia, rapaz, que o senhor abriu mesmo a comitiva e todo mundo mesmo naquele composto, né, das boiadas, na hora que o senhor abriu a porteira, que o senhor explorou o periquitim, o senhor gostava muito de andar no periquitim, e burrinho bom, senhor, burrinho bom, bom de ser ali bom mesmo na comitiva, que tocava boi sozinho, né, o periquitim tocava. E ali, menino, o senhor mesmo naquele furo doce, e a boiada espremendo mesmo, e eu não sei o que que sucedeu naquele dia, não sei mesmo. Ninguém explica isso. Mas quando o senhor explorou o periquitim pra sair, Parece que foi a assombração que tem, os bois explodiram mais, hein. Os bois explodiram mais, a bezerrada, menino, passou o maçã agora mesmo, atravessou pro riba do senhor com o periquitim, a que trouxe. Cadê o pedroso? Mais de dois mil bois. Cadê o pedroso? Sumiu o pedroso, sumiu o periquitim. Quando aquilo acabou de passar, o senhor levantou de lá, o periquitim levantou igual um doutor, né. O periquitim era um burrinho foimoso, levantou igual um doutor. E o senhor saiu de lá, saiu um arranhão. E aqueles dois mil bois passaram pro riba do senhor. Tinha cada um boi de um Arthur, os bois tinham uma bezerrada miúda igual essa do Zé Nereiro, mas tinham uns bois também mais agraduados. Mas eu fiquei empacado com aquilo, ah, compadre pedroso, que o senhor não teve, né, nenhum tipo de arranhão. E ninguém sabe o que aconteceu com os bois passaram pro riba do senhor mesmo. Coisa, compadre pedroso, tem uns trens que não saem da lembrança da gente. Ah, gambade, a compadre pedroso. Uai, meu compadre Mandruvassá. Então eu vou explicar pra você o que aconteceu. É que nessa hora eu fiquei debaixo do burrinho, uai. Fiquei debaixo dele. Ele ficou em pé em cima de mim, eu incluí ele debaixo, e ele ficou firme ali. Aí os bois iam passando por um lado, iam passando por outro. Outra hora ele dava uma cabeçada num boi, e eu dava um coice no outro, e foi assim, uai. Ele foi ficando ali, não redorou o pé, não. Ele ficou em cima de mim ali, e eu fiquei debaixo da barriga dele, no chão, e ele ficou, uai, dando coice num boi, dando coice num outro, dando cabeçada num outro, e foi indo, e foi fono, foi fono, até que acabou de passar. Eu levantei lá, só batia poeira só na da roupa, e montei nele de novo, e fui, uai. Foi assim. Eu, 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 com o papel da Zé aqui, dito que eu não tinha pensado nisso, eu acho que nem o Silvalinho, nem o Jãozinho, é o Jão Reis, o Periquitinho salvou o senhor, é, foi mesmo. É, é bem explicado, é só o senhor mesmo que podia explicar isso. É, o Periquitinho era um animal de estimação, um animal de... O senhor falava, né? O Periquitinho, senhor Antônio, não vender por dinheiro algum. É, era bom mesmo, o animal. E o animal é a lancinha, protege o dono mesmo. Uai, meu compadre, mas não vou achar ele, eu ensinei ele, né? Eu ensinei ele, eu ensinei ele. Não é que eu falava assim, abaixa o Periquitinho. Ele baixava as mãozinhas, aí eu montava. Vão, Periquitinho. Aí ele levantava e ia. Era desse jeito. Eu ia buscar lenha com ele, aí eu sempre buscava lenha lá pra Dona Zastina, e pra mim, aí eu buscava lenha lá no morro, lá com ele, né? Aí eu ia, né? Eu ia, quando eu ia, eu ia montar nele, que pra subir é mais difícil. Chegava lá, eu via aqueles pau secos, assim, às vezes tava em pé, tinha outros deitados, aí eu metia o machado num pá, pá, pá. Na hora que tava quase acabando de derrubar, aí eu falava assim, agora é com você, Periquitinho. Ah, ele armava os dois pés traseiro e pá, e derrubava o pau, aí eu ia acabar de torar, assim, as torinhas, e botar, e enchia, assim, um lado, do outro, aí eu vinha puxando ele, né? Era assim. Ha, 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 ha.